Música Poderia ter sido médico, dentista e engenheiro, mas por motivo de força maior, nasci para ser caminhoneiro. E assim, continuarei até que os meus músculos não mais dominam a máquina, e os meus olhos não mais enxergarão a pista. Serei caminhoneiro até que não mais escute o rompo do motor, rosnando feito fera, nas pistas de rodovias do meu Brasil, da minha pátria. Quando eu não mais senti o odor da lona de freio, queimando nas descidas das serras. Até o fim serei caminhoneiro, porque profissão alguma, por mais nobre que seja, me derá a liberdade que preciso. Música Aí, seja bem-vindo a mais uma produção, hein? O super sedesão dedicado aí, galera de Feira de Santana, Bahia, amigão. É o nosso amigo Rick aqui, QRA de Chapissa, então. Segura do Rick, galera de Feira de Santana. Música É o Laerte, o homem do acoramento, hein? Romou uma cristal ali na região de Porções. Música O homem que romou uma cristal no restaurante de Naninha. Música Aí, o super sedesão dedicado aí, galera de Feira de Santana, amigão. Toda galera que curte o sol do DJ Wagner, então, lá na sexta parte baiana. Música É o nosso amigo Rick por aqui, QRA de Chapissa. Aí, quando a galera vai chegando em São Paulo ali, é só passar o rádio pro Júnior, hein? Música Aí, o Júnior fala, tá pronta a carga, amigão, é só vim. Música É a galera do Papel Higiênico, curtindo só as melhores, então, por ali. Música Aí, o super sedesão dedicado, Rick, então. E o Gato Sujo, o homem da verdura, hein? É o Gato Sujo, seu 24, 250, vermelho. O homem do FH 1000. Música E o nosso amigo Júnior, do FH, tá por aí. Segundo Júnior. Música É o homem da carreta mais qualificado, a 116, hein? Toda a speed line, então. Música Alegria de uma cidade Música Os caninhos alongados, hein? Escargona aí, direto, amigão. Bigodinho, dois dedos no chão. As formigas se abaixem, hein? Música O próprio original Segunda do Chapista Aí, o Chapista, então, quando eu preciso do KSJ, hein? Aí, o Edson autoriza por ali. Aí, o Edson assina a nota onde ele te vem, hein? Aí, tá feito o abastecimento, amigão. Música EJ Fábio Música Rede de postos Jaguar, então, hein? Música Toda a região de Bahia, vitória na conquista, hein? Rede de postos Jaguar Música Segunda do Chapista É o nosso amigo Rick Percorrendo esse lindo belo Brasil, hein? Cursindo o Cenezão do DJ Fark, né? Música É um CD Do Chapista O Rick Aí, mas o Cenezão é DJ Mais uma mega produção dedicada aí Galera que apresenta a BR-116 Feira de Santana e Assis Música E o Quinto, tá por aí? O homem que puxa o travesseiro do presidial emigão Música E o Conceirinha, tá por aí? Segura do Conceirinha É um CD do nosso amigo Chapista Segura do Chapista Música Então, eu sei como é que é Mas não é perigoso Só se for de um jeito Música É a galera curtir o som do DJ Wagner, então Ali na sexta parte baiana Feira de Santana, DJ Música E o nosso amigo Cal, tá por aí? Segura do Cal O homem que puxa ali o pé achado na região, hein? DJ Wagner Música É o CDzão do nosso amigo Chapista, hein? O homem que passou safrão no cabelo Música E o nosso amigo Roger, tá por aí? Música É o Roger, então, pai do Felipe Música Apareceu, tem jornais, migão Música 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 Carcone Só os ninjas podem ter sem pressa a frase, hein? Música E o nosso amigo Fabrício, tá por aí? Música É o Fabrício, tão verdureiro, originalizado Que não se desoriginaliza, hein? Música O homem que representa aí Lealdade e transportes, migão Música 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 E o nosso amigo Iroh, tá por aí? Música Tira o nosso amigo D.I., hein? Música Diz que quando o Iroh chega em Naninha, hein? Música E quando chega em Miguel Vertolino, hein? Música Passa desviando os quebra-mola, hein? Será que o homem fica bruto? Música É o Manel Vertolino, DJ Música É um CD da Galena de Filho de Santana Bahia Música E o Guilherme, tá por aí? Música Eu, Cosme Falou, Cosme É o CD do nosso amigo Chavista O motorista da F4000 Frontal Prata Vai ver o piseiro então, hein, migão? Música Música E aí o Rick, foi passado ali nas proximidades até o F4000, hein? Aí a polícia rodoviara parou o Rick por ali Música Aí falou assim, ô migão, essa descarta fez muito tempo zoado, hein? Mandou tirar e ainda deu uma muda Aí começou Aí o Celesão, migão O Celesão da galera de Feira de Santana, hein? Música A terra do Neymato Cruz E o nosso amigo Cachorro Louco, tá por aí? Segura do Cachorro Louco Música É o Sérgio Ipano que fala em apoio Vamos ali comer um bode Galera que nunca comeu um bode assado, tá aí, hein? Música Sétima, Sérgio Ipano Música 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 E aí a galera celebra nas naves, nas madrugadas E escutando o som do Jindy Wagner Aí a galera fala assim, peste no DJ qualificado, hein, senhor? Vai ver! Música